Música Música Nada tem de esquecer, mas de coração não quis Nada mais nem dar prazer, se que eu não sei, eu estou feliz Música Música Estou sobrando, eu te quero, não dá mais pra controlar Essa dor me invade, dá vontade de te amar Estou quase enlouquecendo, você não quer perdoar Eu senti que te perdendo, impossível aceitar Seja mais do que amor Perdoa, não sentir o teu calor Na boa, vou ter que consiga Na boa, nunca mais a morte ficar A boa, a boa, a boa A boa, já tem de esquecer, mas de coração não quis Nada mais nem dar prazer, se que eu não sei, eu estou feliz Nada mais nem dar prazer, se que eu não sei, eu estou feliz Seja mais com os partidos, se que eu não sei, eu estou feliz Música Estou quase enlouquecendo, você não me perdoa Seu feliz em te perder e você não aceita Se eu te machuquei, amor Perdoa, não sente o teu calor Não doa, não é que vou ficar Não doa, nunca mais vou explicar A toa, se eu te machuquei, amor Perdoa, não sente o teu calor Não doa, não volta e vamos citar Não doa, nunca mais vamos brigar A toa Não doa, nunca mais vamos brigar Não doa, nunca mais vamos brigar